Música Quem não conhece esse vácuo de Luanda Venha pra roda que você vai conhecer No festival que tem mais o que falar Pois tem neném e não carrega a patoar No festival que nem fosse união Nem fundamento se mantém a tradição No festival da Uitamacacho A cabeça de martelo pra se voar Quando abre roda todos jogam com emoção A som das palmas e desta bela canção Toda quinta-feira tem roda lá no morro Toda quinta-feira tem roda lá no morro Pois tem vácuo de Luanda Tá no sangue, tá no corpo Toda quinta-feira tem roda lá no morro Pois tem vácuo de Luanda Capoeira tá de novo Toda quinta-feira tem roda lá no morro Mas eu sou capoeira Eu sou guerreiro da esquivagem De Luanda Eu sou guerreiro da esquivagem De Luanda De Luanda Eu sou guerreiro da esquivagem De Luanda Eu sou guerreiro da esquivagem Vê quem não conhece, esquivate biluada Venha pra roda que você vai conhecer No esquivate tem mais o que falar Pois tem neném e não carrega a patoar No esquivate tem força e união Tem fundamentos e mantém a tradição No esquivate da Ui da Macaco A cabeça de mantelo tá de rubar Quando abre rosa todos jogam com emoção A som das palmas e desta bela canção Toda quinta-feira tem roda lá no morro Toda quinta-feira tem roda lá no morro Oi, esquivate biluada Tá no sangue, tá no corpo Toda quinta-feira tem roda lá no morro Toda quinta-feira tem roda lá no morro